Eu quero minha foto colorida no perfil. Aqui está, Wesker. Mas que porra é essa, Barry? Hã? Você queria uma noite de sexo, não é? Sim, exatamente. Mas não com isso aí. O quê? Ele é viado. Você não sabia? Sua bicha! Ora, ora, ora. Que beleza, hein? Veja só se não é minha futura cunhada. Te conheço, é? Eu e seu irmão temos uma longa história juntos. Aí, eu já reclamei do meu irmão não pegar ninguém, mas ele não é viado, sacou? O termo correto é gay. Porra, agora entendi porque o Chris usa boticário. Ah! Alô? E aí, queridinho? Não tá fazendo nada, né? Na verdade, eu... Então, eu estava navegando no Face aqui e dei de cara com esse bof. Menina, qual é o nome dessa maravilha? Não é melhor se concentrar na missão? Me fala o nome do macho, caralho! Foi só uma picadinha. Eu adoro picada. Sabe, um bonitão como você... Precisa se divertir, não é? Eu posso ser sua diversão, seu delícia. Eu gosto de uma rola bem grossa. Não mais que eu. Meu filho, esses dias eu fui no seu quarto e encontrei uma coisa. Aquilo não é da sua conta. Você é boiola! Eu queria encontrar a dogra, revista de mulher pelada. Mas eu só encontrei fotos de um homem fortão pelado e um pinto de borracha. Que decepção! Essas molecadas de hoje estão cada vez mais viado. Mais boiola, alisa o cabelo, passa maquiagem. Ninguém mais gosta de buceta, meu filho. Agora a moda é ser bichona. Homem que é homem. Não deixa ninguém te enfiar o dedo. Quem é a bichona agora? Se fudeu, Wesker! A casa caiu, mané! Que tal você vir até aqui? Pra me fuder. Bem gostoso! Ah, meu Deus! Ah, que delícia, cara! Finalmente! Você é o meu pop! Vem cá, loirão! Ah, me pega sim! Sai de perto do meu mar, amorosa! Tira! Tira essa bicha daqui! Está na hora... Ah, meu Deus! Do sexo! Do sexo! Que isso? Quem quer as minhas pirogas pretas? Isso é que eu chamo de queimar a roça! Me ajuda aqui! Vem! Aquela bicha tá doida! Vem em mim, policial gostoso! Eita porra! Me bate uma teiga e me chama de biscoito! Baitola do caralho! Quer rola? Chupa essa então! Chris, ele te amava! Sai fora! Eu sou macho! Você matou as mulheres que entraram no seu caminho, teve a chance de pegar a Rebeca, a Sheva, Jimmy e pegar, a Sherry ficou gamadona em você, mas no final você só encheu a cara depois de perder um bando de cuecas, se esfregou e se pegou com o Leon lá na China e quase morreu pra salvar a bunda do filho do Wester! Mas é lógico que eu salvei a bunda daquele rapaz, afinal a gente tem que cuidar do que a gente vai usar, não é? Macho, 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 macho!